Fala rapaziada, eu sou o Boto Bessi, gravando da chuva, não é chuva, é chuva. Bom rapaziada, tá chovendo aqui em Londrina pra caçaró, ó, perto indo pra casa, tô fugindo do Renato. Pô, o Renato fica falando, ai, vai lá pra ele jogar videogame, vou mesmo. Mentira, brincadeira, ó, o carro tá aqui. Seguinte, mano, olha o que nós temos ali, o container, mano. E rapaziada, eu, vocês viram o que aconteceu ali, ah, o Renato deixou, deixou eu ali e fugiu lá buscar o Jota. Meia hora eu fiquei aqui, o que que aconteceu? Fugiram, fui atacado, bota as imagens. Empurra aí, ajuda a empurrar. Pai fora, pô, pô. Ô, o Renato, o Renato, o Renato. Vocês viram as imagens ali, mano? Então rapaziada, é o seguinte, mano, fui atacado ali, Bom, vocês querem saber o que tem dentro desse container, né? Vocês querem saber? Mas eu não posso abrir. Se eu abrir, eu vou pra Balneário Camboriú. Vocês querem isso? Acredito que a grande maioria não, né? Porque o resto que tem é invejosinho. Brincadeira. Seguinte, rapaziada, eu bolei uma estratégia pro Renato. Uma armadilha que vai dar muito certo. Muitos e muitos certos. Tô me molhando todo aqui, mano, mas qual que é? Ó, saca só, galera, o container tá aqui e a chuva tá engrossando. E eu tô molhando tudo meu cabelo. Bom, eu vou ali na árvore ali. Daí dá um raio, pronto, acaba com o cabelo, acaba com tudo. O senhor tá engrossando. Mano, seguinte, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer não? O que eu vou falar pro Renato. Nossa, o que que é isso aqui? O lixão? Nossa, meu Deus do céu, hein, Renato? Como é que você deixa? Rapaziada, seguinte, o senhor é demais. Qual que é a minha estratégia? O que que é? Bota uma estratégia, fala uma coisa boa. Então é o seguinte, mano. A estratégia que eu falei pro Renato fazer seria botar uns dois escondidos aqui nessa escadaria. Os dois, vamos supor, bota eu e o Jota aqui. E dentro do container, no veículo, no carro, se esconde o Renato com a boca de dragão. Com a boca de dragão. Só que, galera, no escuro aqui não vai dar pra ver nada aqui. Porque aqui é muito escuro, vocês estão ligados? Saca só aqui esse cantinho, mano. Olha isso aqui. Tem uma descida lá pra baixo, galera. Que é por onde eles entram. Tá entendendo? Então, mano, o que o Renato tem que fazer? Botar pessoas aqui, ó. Bota uma pessoa aqui, ó. Olha só. Ou dentro do bagulho da égua. Vou mostrar pra vocês. Ali, passou, né, e pega. Renato fica lá dentro do carro. Com a boca de dragão. Eu e o Jota ficamos aqui. Boto mais um por aqui. O Márcio. Bota o Márcio, mano. Bota o Márcio ali. Ô, Márcio, trabalhar, viado. Mano, eu tô tentando fazer essa armadilha pra tentar me redimir, né, mano? Porque a coisa tá feia. Eu deixei os caras passarem, os caras me bateram. O Renato não acreditou? Bota a cena dos caras me batendo, me pegando, aí, editor. Vocês viram? Aí cena. Ó, aqui embaixo dá pra entrar por baixo. Só que eles vêm lá por fora, velho. Eles vêm pelo rio. Então, o que que... O que que eu acho que tem que fazer? O container tá aqui, né? Os caras vão entrar pela frente. Vai ficar dois escondidos lá, tá ligado? O Renato dentro do container com a boca de dragão. E o Márcio vai ser a nossa arma secreta, viado. O que que ele vai fazer? Ele vai ficar aqui, ó. Não vai ter erro, pai. Não vai ter erro. Ó, aqui. Aqui, ó. Ó, o container ali, certo? Vamos ver aqui. Tá chovendo, galera. Desculpa aí, mas, ó. O container ali, o Márcio fica aqui, mano. Ó, o Márcio fica aqui, ó. Saca só. Ó aí. O Márcio fica aqui. Mano, eu tenho certeza que nós... Nossa, tô molhado, velho. Vou ter que ir pra casa. Ah, Renato. Tô molhado, vou ter que ir pra casa. Ah, eu não queria ficar molhado. Eu posso me gripar. Ó o cabelo. Renato, desculpa, Renato. Eu nem vou te avisar porque você deve estar fazendo alguma coisa importante. Eu vou pra casa. Ó aí. Tudo molhado. Suor, trabalhei o dia inteiro. Renato. Tchau, Renato. Tchau, Renato. Ai, ai. Agora eu cheguei em casa e falo, ó, amor, o tanto que eu trabalhei. Tudo molhado. O Renato bota aí o trabalhar na chuva. Tá? Fazendo eu trabalhar na chuva. Molhar meu cabelo. Que eu paguei caro. Renato, fica fazendo eu trabalhar na chuva. Agora eu vou lá de carro. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fui de carro ali? Me responde. O container tá ali. Por que eu não fui de carro? Ô, cabeção, hein? Mas o bom é que eu tô todo suado, todo molhado. Isso o Renato reclamava, não. Eu não vou trabalhar molhado. Eu não vou trabalhar molhado, não, Renato. Ó. Devia ter feito isso, mano. Ó, o container tá aqui. Bom, vocês entenderam, família? Entenderam a armadilha? Nossa, mano, agora me molei todo. Tô fedendo cachorro molhado. Mano, saca só. Lá. Lá embaixo, lá. Lá embaixo, lá. Ficam eu e o Jota. O Renato entra e fica dentro do container. Dentro do container com a boca de dragão. A boca de dragão. Pronto pra atirar. E lá embaixo, lá, num bagulho nos fernos da égua. Fica o Márcio, mano. Vai pegar, viado. Ou tem uma outra possibilidade, mano. A gente contratar um monte de cara e ficar aqui. Porque, galera, vocês viram o vídeo do Renato? Eu apanhei que nem cachorro aqui. Que nem cavalo. Eu apanhei muito. Entendeu? Então, mano, o que pode acontecer? Pode acontecer dos caras virem mais gente. E nós vamos estar preparados pra eles aqui. O que vocês acharam do plano? Diga isso. O plano foi bom. Mano, a melhor coisa é nós botar um armado dentro do container. Dentro do carro, mano. Que daí os caras querem chegar lá. Vamos deixar eles abrirem. Para que eles abrirem, eles vão dar de cara com o Renato K12. O Renato, ah, K12, bababai, não sei o que e tal. Vem, enquadra eles. Eu e o Jota já saem correndo. Já fecha o container. Fecha com o Renato dentro mesmo. Deu o Renato que você vire com ele de lá dentro. O Márcio já vem. Se caso eles virem aqui ver ali o Renato ou ver nós e for correr, o Márcio está aqui embaixo e pega eles. Mano, é um ótimo plano, mano. Deixa nos comentários aí porque é um ótimo plano, galera. Vocês viram o que aconteceu aí comigo. Eu apanhei que nem cavalo dos caras. Ah, mas era um só, mano. É um só, mas pega pelas costas. O cara me pegou pelo pescoço, que eu não tenho. Pelo queixo, bem dizer. Pegou aqui e me enforcou, mano. Não tinha o que eu fazer, velho. Não tinha. Não tinha. Agora, Renato, já te falei o plano certo. O plano certeiro para você fazer. Tá? Se você não fazer, o problema é teu. Tá? O problema é do Renato agora. Renato, vou embora casa. Renato tiver vendo esse vídeo. Desculpa. Eu vou botar no Instagram lá. Renato, foi mal. Renato, eu estou indo para casa. Toma uma olhada. Eu não vou ficar aqui cego. Que hora que é agora? Liado. Não é nem quatro horas ainda. Mano, mas eu vou embora mais cedo. Ai, ai, ai. Eu quero fazer um vídeo que eu aprendi com o Boquinha. Quero fazer um milkshake para a minha família. Minha filha está lá. Está minha mulher. Minha filha está querendo namorar. Eu vou sentar a madeira nela. Ela vai ver. E vou ligar o ar aqui um pouquinho que está calor, hein, gente. Aqui em Londrina. Muita chuva. Mano, o que vocês acharam do meu plano? O que vocês acharam? Seja sincero. O que vocês acharam? Plano bom? Plano top? Se o Renato seguir esse plano, eu tenho certeza que nós vamos pegar eles. Não é aí que vira, tá, bonitão? Fazendo cagada no trânsito. Né? Então é isso aí, mano. Esse vídeo é para mim tentar... Não remediar, mas tentar ganhar uma moralzinha. Porque depois ficou preta para o meu lado, depois que os caras fugiram. Ah, mas o Boto é... Mano, o Boto queria fazer... Pegar dinheiro é corrupto. Não. Jamais, mano. Tanto que o dinheiro eu dei para o Renato. O dinheiro ia ser prova para ele. Eu estava querendo dinheiro. Pega, eu estava querendo dinheiro. Manda o dinheiro. Não sei o que. Dinheiro. Eu quero dinheiro. O dinheiro ia ser prova. Era um agravante a mais. Ele estava tentando surbonar eu. Surbonar a autoridade. Porque a autoridade ali era eu na hora. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. O que vocês acharam dessa estratégia, essa emboscada, armadilha, que nem falo os índios. O que vocês acharam? Fala a real. Manda para mim aqui nos comentários. Porque eu vou estar dando coraçãozinho. Nas armadilhas é melhor. Nas emboscadas é melhor. Nas melhores emboscadas eu vou estar dando coraçãozinho. Mas eu pensei nessa, mano. Porque se o Renato estiver dentro do carro com a boca de dragão, não tem escapatória. Os caras vão entrar. Ele rende os caras. Eu, o Jota e o Marcio aguentamos, cara. Não tem erro, mano. É a melhor forma de pegar eles. Então é isso aí. Fechou? Rapaziada, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você concorda com a minha ideia, deixa o like. Lembrando que vocês são fodas. Eu preciso de vocês. Estou quase batendo um milhão. Falta um pouquinho. Me ajuda a bater esse um milhão aí, galera. Fechou? Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho